Hoje, no Povo, na quarentena, a gente vai receber aqui a Inezita Maria de Melo Barros, ela que é conhecida como Zizi Melo, ela mora na Vila Suíça, em Mogi das Cruzes, é jornalista de formação e professora de artes, nossa colega também. Bom dia, Zizi, tudo bem? Oi, Marilu, bom dia, que saudade de você, menina! A gente se conheceu aí em Mogi das Cruzes, quando teve o aniversário do Hora do Rango, do Colibri, e Mogi das Cruzes recebeu a gente de braços abertos, toda a equipe, o Guaraci, o Papa Garcia, todo mundo, a gente estava aí, o Emerson Rango, a Casa da Mariquinha, que infelizmente fechou, e existem aí outras possibilidades que você pode contar pra gente, mas diga lá, Zizi, como é que está aí a questão da quarentena, como é que você está se cuidando, como é que você está cuidando também dos outros, como é que está? Olha, essa quarentena meio que quebrou as pernas dos protetores em Mogi, sabe? Porque a gente tinha feiras de animais, e a gente podia levar os animais adultos, principalmente, que são animais que pouca procura, né? Mas aí, com essa quarentena, tudo parou, não tem mais feira nenhuma, então a gente tenta fazer um marketing ali pelas mídias sociais ali, né? Fazer propaganda dos animais. Você é protetora dos animais, é isso? Contextualiza pro pessoal saber. Ah, tá. Então, eu sou protetora, já faz mais ou menos uns cinco anos, tá? Eu não sei se dá tempo de contar como que começou, mas, enfim, faz uns cinco anos, rapidamente foi porque eu perdi uma cadelinha, a Hebe, Hebe Camargo. Agora, eu faço foto com ela, quando ele veio aqui em casa. A Hebe sumiu, aí eu prometi, assim, eu falei, Ai, meu Deus, eu gosto tanto da minha cadelinha, eu não quero que ela sofra, eu vou ajudar todos os animais que passar na minha vida, né? E, a partir daí, nunca mais eu virei as costas pros animais. Porque, até então, eu era uma pessoa, assim, eu tinha dó, mas eu não fazia nada, como a maioria das pessoas. Tem dó, mas não faz nada, né? Aí, eu comecei a ajudar, procurar pessoas, conhecer pessoas, e comecei a ajudar. E, assim, eu acompanhava, assim, essas ONGs que tem em Mogi, no Facebook, e quando dava pra eu fazer lar temporário, eu fazia, tal, e comecei a fazer esse trabalho. E hoje, eu já perdi as contas de quantos animais eu doei, quantos animais eu levei pra castrar, quantos animais eu levei no veterinário, enfim, perdi as contas. E como é que tá a situação hoje? Você tá vendo que os animais estão abandonados nessa pandemia também? Então, Marilu, é assim, eles estão abandonados sempre, independente da pandemia, né? Eu trabalhei muitos anos, assim, uns três, quatro anos, uns três anos na Chácara Guanabara, eu era coordenadora pedagógica lá. Então, eu vinha, assim, eu ando de moto bastante, então eu vinha de moto, não dava pra resgatar, mas eu via animais, assim, pele e osso no caminho, sabe? Animais que você via que ia morrer ali no mato, porque ninguém ajuda, ninguém dá uma comida, quer dizer, ninguém não. Lógico que tem muitos anjos, né? Mogi tem muitos protetores, muitas pessoas do bem que fazem de tudo. Nossa, eu não faço quase nada perto do que muita gente faz aqui, né? Mas, assim, eu faço o que eu posso. E aí, eu vi esses animais, eu falava, poxa, aquele lugar, a Chácara Guanabara, é um lugar esquecido pelas autoridades, sabe? As pessoas só vão lá em época de eleição, que é pra ganhar voto. Essa é a grande verdade. Então, assim, ou quando ia inaugurar alguma escola, enfim. Mas é, assim, um lugar muito esquecido. E lá, tantas pessoas, quantos animais eram abandonados, né? E aí, os bairros mais periferia, assim, de Mogi, você vê muito animal abandonado. Muito animal descuidado pela rua. E também, por que que eu coloco a culpa nos governantes? Porque eles é que têm que ajudar as pessoas, ajudar a população a ter consciência, né? É o que acontece muito nessa pandemia agora. Fique em casa. Mas e aí, cadê o governante pra dar consciência pras pessoas? É completamente o contrário, né? E aí, o que que é essa consciência? É, sabe, animal de rua, você pega um animal pra cuidar, a partir do momento que você levou pra sua casa, ele é seu. É sua responsabilidade. Você não pode deixar ele solto na rua, né? Você não pode deixar ele sem castrar, porque se ele vai ficar solto, ele vai cruzar com uma fêmea, se for um macho, aí vai ter filhotes, e aí vai proliferar. Gato, então, é um absurdo. A gente tem casas abandonadas. Sabe casas abandonadas no centro de Mogi, assim, que existe? Que tá lá, por algum motivo, fechado há muito tempo, você entra lá, tem colônias de gatos. Tipo assim, 50, 80 gatos, criando. Você entendeu? E cadê a autoridade pra ver isso? Exato. Agora, como ajudar, Zizi, já no finalzinho aqui da nossa conversa, como é que as pessoas podem ajudar você, que a gente conhece uma pessoa idônea, uma pessoa correta, que tem bom coração em relação a essa questão de proteção dos animais? Como que podem ajudar vocês? Olha, ajuda com ração, mas tem que ser uma ração boa, porque também não adianta nada a gente falar Ah, é animal de rua, vou dar qualquer porcaria pra ele, qualquer ração baratinha, porque senão ele não vai ter vitamina, não vai melhorar a saúde dele. Como é que a gente te acha, Zizi? Como a gente te acha? Enfim, você tá no Facebook? Ou como é que a pessoa vai entrar em contato com você? Não sei se teu microfone tá aberto, dá uma olhadinha. É, acho que tá aberto, sim. Tá aberto, tá aberto, vamos lá. Tem um probleminha aqui, alguém me ligou? Não tem problema, não tem problema, pode seguir. Diga lá onde as pessoas podem te achar. Então, eu tenho o meu Instagram, né, que é Zizi Melo, underline protetora, tá? E tem o Facebook, que é Zizi Melo. No Facebook, eu coloco bastante animais pra doação. Eu não tenho Facebook específico dos animais, não. Eu tinha antes, mas agora tá tudo junto, misturado mesmo. Só eu, falo de política, falo de animais, mistura tudo lá, tá? E eu queria, só uma coisinha, antes de você terminar, não sei se você já tá no fim. Eu queria falar do Gatio Sete Vidas e do Adote Mogi, que é de uma amiga, Denise Martinazzo. Ela DM Cat no Face, tá? DM Cat. E a gente trabalha juntas, tá? Quando a questão é gato, eu trabalho mais com a Denise, porque ela já é do Gatio há muito tempo. E quando é cachorro, eu sou mais, assim, independente mesmo, trabalho mais sozinha. A Fátima Faria, que é uma protetora que também tá junto comigo sempre, quando a gente pode, a gente resgata junto, a gente leva junto. Então, a gente se ajuda. Tá certo. Então, procurar pelas mídias, então, como eu falei, ração de qualidade, pelo menos uns 27% de proteína, não pode ser colorida, tá? Não pode, faz muito mal pro animal, acaba de matar, né? Mais ou menos isso. E aí, também, em dinheiro, numa conta que eu posso depois passar pra vocês, qualquer quantia é bem-vinda, porque a gente tem muito gasto pro veterinário, muito mesmo, né? E, também, lar temporário. Lar temporário é tudo de bom. E não tem medo de dar lar temporário, porque é muito gostoso. O problema é a gente se apaixonar pelo animal, não querer doar depois, né? Tá certo, Zizi. Bom, eu agradeço demais aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada. E o povo vai te achar, viu? Pelo Instagram, pelo Facebook, e vai ter todos os detalhes, né? Aí você conversa, faz amizade com outros ouvintes, outros internautas e telespectadores, tá bom? Um beijo pra vocês, Zizi. Beijo pra você, tudo de bom aí pra vocês, tá? Obrigada. A gente falou aqui com a Zizi Melo, lá de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Jornal Brasil Atual entrevista você. Um bate-papo pra saber como nossos ouvintes e telespectadores estão lidando com a quarentena. Pra participar, envia uma mensagem pro WhatsApp da Brasil Atual, 11 96893 7672, com a frase Jornal Brasil Atual entrevista você. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. 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 Obrigado.